Eu Vim Aqui Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver Oh Meu Amor Eu Tô Ligado Em Você Eu Tô Que Tô O Meu Coração Já Não Suporta Solidão Ficar Aqui Sozinho Só Olhando Pro Salão Não Vai, Não Vai Eu Quero Dançar Com Você Dá Uma Chance Por Favor Não Despreze Meu Amor Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver Oh Meu Amor Eu Tô Ligado Em Você Eu Tô Que Tô Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver Oh Meu Amor Eu Tô Ligado Em Você Eu Tô Que Tô Oh Meu Coração Já Não Suporta Solidão Ficar Aqui Sozinho Só Olhando Pro Salão Não Vai, Não Vai Eu Quero Dançar Com Você Dá Uma Chance Por Favor Não Despreze Meu Amor Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver 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 Oh Meu Amor Oh Meu Amor Eu Tô Ligado Em Você Eu Tô Que Tô Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver Oh Meu Amor Eu Tô Ligado Em Você Eu Tô Ligado Em Você Eu Tô Ligado Em Você Eu Vim Aqui Só Pra Te Ver Oh Meu Amor